Você me conhece, em algum momento sua história passou pela minha, as salas de aula, os meus laboratórios, em todos os cursos que promovo, nas minhas ações extensivas. Ou já cruzou com alguém que faz parte de tudo que faço, os profissionais que trabalham nas atividades do comércio de bens, serviços e turismo. Meu nome? Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial, mas pode me chamar de SENAC. Se você observar bem, existe uma transformação na vida de quem passa pelo meu caminho. Basta olhar para quem me atende bem, lhe recebe bem, quem vai além. Modéstia à parte, sou com isso. Ensinar a aprender. E aprender sempre a servir bem. Sim, estou aqui para dizer que você pode transformar seu talento em ofício, para fortalecer o trabalho que é a mola propulsora do desenvolvimento não só econômico, mas pessoal. E sabe por quê? Ah, deixa eu contar um pouco da minha história. Nasci no Brasil há 70 anos. Naquele momento era preciso encontrar um caminho para o desenvolvimento econômico do país. Era preciso capacitar as pessoas para o mundo novo, onde o comércio iniciava o seu protagonismo na economia. Era uma época de grandes desafios após a Segunda Guerra Mundial. Pois bem, naquele cenário, os empresários assumiram para si a missão de educar para o mundo do trabalho no comércio de bens, serviços e turismo. Então eu nasci, eu e toda a minha família. A Confederação Nacional do Comércio, a CNC, é quem representa as mais de 5 milhões de empresas do comércio de bens, serviços e turismo no Brasil. As empresas desse setor estão organizadas em sindicatos que são representados em cada estado por uma federação. E cada federação do comércio administra o Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial, eu mesmo, o SENAC, e o Serviço Social do Comércio, o SESC. No Ceará, nasci em 1948. O Ceará é uma terra do comércio desde sua origem. O comércio no Ceará é muito mais do que uma atividade, é a vocação natural da nossa gente. Então aqui eu cresci e me fortaleci. Mas para isso eu conto com salas de aula equipadas, laboratórios educacionais de ponta, cozinhas pedagógicas completas, bibliotecas com acervo em várias áreas do conhecimento, softwares de última geração, integração e prática desde o primeiro dia de aula e principalmente instrutores com experiência na área e até com certificação internacional. Os cursos que oferto vão desde a formação básica até pós-graduação, passando pelos cursos de qualificação, técnicos e aperfeiçoamentos. São mais de 800. Você já frequentou as minhas aulas? Então você sabe. Apresenta um moderno modelo pedagógico de ensino com foco na sua competência, porque é das suas competências que partem o melhor aprendizado. Para chegar ainda mais perto de você, eu também tenho unidades móveis nas áreas de turismo, lazer, hospitalidade, gestão e informática, beleza e saúde. São veículos adaptados, onde eu levo cursos profissionalizantes rápidos, workshops e palestras para comunidades de bairros da periferia, cidades da região metropolitana e municípios do interior. Mas não pense que é só nas comunidades que atuo. Posso estar bem perto de você, empresário, dentro da sua empresa. Crio soluções educacionais a partir do seu perfil e de seus objetivos. Nessa hora me chamo Senac Consultoria. Estudo cada necessidade de cada empresa. E com a minha expertise, dou a solução que faz a sua empresa ter os melhores resultados. Não é mesmo, Joana Furtado? O seu salão de beleza ficou do jeitinho que você sonhou. Para mim não existe nem distância dentro de uma unidade, dentro da sua empresa. E ainda oferto cursos à distância que vão da formação inicial e continuada pós-graduação. Gosto de me reinventar. Por isso conto com a rede Senac de educação à distância. Há mais de 40 anos eu criei o Banco de Oportunidades. Um serviço gratuito que já encaminhou mais de 50 mil alunos formados por mim para o mercado de trabalho. Pois é, ofertar oportunidade é a essência de tudo o que faço. E sabe quem me ajuda a fazer tudo isso? Esses meus amigos que estão juntinho de você. Meus instrutores. Por isso eu invisto também no constante aperfeiçoamento e qualificação dessa equipe tão capaz. O resultado de tudo o que faço está muito além dos números. Está na história de vida de cada uma das pessoas que passam pela minha história. Olha o Breno Gonçalves. Pessoas como ele tiveram comigo a oportunidade de viver de fato o sonho que elas imaginaram sonhar. Mas não é só ele. Sabe quantas pessoas educamos com gratuidade? Mais de 75 mil pessoas apenas nos últimos cinco anos. O olhar da Patrícia Nascimento diz tudo, não é mesmo? E onde eu passo, transformo. O Jean Ribeiro saiu da sua terra natal no sertão cearense e hoje é chefe de cozinha de um dos principais hotéis de Fortaleza. Pessoas como ele me deixam motivado para continuar fazendo o que faço. Pois acredito que através da educação que ajudamos a desenvolver o ser humano, a nossa cidade, o Estado e o país. Os números comprovam que eu estou na contramão do desemprego. Quase 7 mil alunos foram encaminhados por mim no último ano para o mercado de trabalho. Daqui dos meus cursos profissionalizantes, mais de 40% dos alunos já saem com emprego garantido. E se a opção desses jovens forem os cursos técnicos, o índice é ainda maior. A empregabilidade passa dos 80%. Agora que você já me conhece um pouco melhor, deixa eu te dizer. Estou fazendo 70 anos, mas sempre disposto a ter novos começos, porque também aprendo todos os dias e cada vez mais e mais. Os próximos anos, sonhe, pense em fazer. Estarei perto para lhe ensinar. E juntos faremos uma história de transformação.